Foram entregues para a OVG mil agasalhos arrecadados pela ACIEG e parceiros até o último dia 31 de maio. A campanha Aquecendo Corações teve a participação de empresas e entidades para diminuir o frio de várias famílias goianas. Mas a OVG continua com a campanha Aquecendo Vidas, que termina no próximo dia 7, e espera entregar pelo menos 40 mil agasalhos. Quem quiser ajudar, as doações ainda podem ser feitas na Assembleia Legislativa, na Secretaria da Economia do Estado, na sede da OVG, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos fazer pelo cadastro único, nós chegaremos a eles, aquelas famílias que hoje já estão catalogadas, que a gente vai levar aos municípios mais frios, a nossa prioridade, aos moradores de rua, às instituições realmente carentes, com crianças, idosos, dependentes químicos, todas aquelas pessoas que realmente precisam. Essa vai ser a nossa forma de distribuir. Durante o evento, o governador também falou sobre outro assunto, uma solução para o fechamento das minas de amianto de Minas Sul. Na sexta-feira, nós já teremos autorização para que a empresa Serra Verde, que vai desenvolver ali toda uma mineradora, com o objetivo de desenvolver o que nós chamamos de exploração do minério terras raras. E nós teremos de imediato, a partir de sexta-feira, a contratação de 1.500 pessoas, com isso atendendo mais do que aquelas pessoas que foram demitidas. Segundo o governador, a empresa será construída seguindo os padrões ambientais e o minério vai ser exportado para vários países. É um metal constituído por mais de 16 metais, utilizado principalmente na construção e na fabricação de baterias, de carros elétricos, como também nos meus aparelhos de ressonância magnética, enfim, o que tem de mais moderno.